Olá pessoal, meu nome é Luiz Neto, da Merendas RN. A Merendas é uma empresa que trabalha com fabricação de bolo de rolo. Atendemos as principais padarias e lojas de conveniência em Natal. Estamos basicamente há 20 anos no mercado, fabricando não só o bolo de rolo, como também o bolo em camadas, biscoitos, algum mix de produtos variados que a empresa possui. A Merendas aderiu ao programa Torcedor Fiel com o intuito de fortalecer o futebol do nosso estado. Eu convido você, empresário, a participar também do programa Torcedor Fiel e a você, torcedor, a consumir os produtos e serviços dos nossos associados.